Muito bem, meus amigos, então acontece a querida Revolução Russa, continuando aqui a nossa série sobre o nosso amigo Zezé, Zezé Stalin. Acontece a Revolução Russa, Lenin acende ao poder e Lenin ascendendo ao poder, você tem primeiro, num primeiro momento da Revolução, você tem a derrubada, você tem um confisco de propriedades de grandes latifundiários, os Kulaks, não confundir com os campos de trabalho forçado, a gente está falando de Kulaks com K ou numa versão aportuguesada com C, que são grandes proprietários de latifúndios, de grandes propriedades rurais. Você tem o confisco dessas propriedades, a concessão de diversos direitos sociais, como direito à moradia gratuita, salário igualitário para todos os trabalhadores, jornal gratuito, transporte público gratuito, eletricidade gratuita, vários direitos sociais foram concedidos nesse primeiro momento da Revolução Russa, porém, esses direitos não se sustentaram. Isso porque Lenin logo percebeu que essas políticas estavam afundando a União Soviética e o próprio Lenin decide implementar a chamada, e você deve se recordar, talvez vagamente aí dos seus livros de história, da nova política econômica, da NEP, que é basicamente inserção de mecanismos de mercado na União Soviética. Lenin basicamente chega à conclusão de que aquelas medidas socialistas adotadas logo no início da Revolução Russa, tornavam impeditivo o avanço, a recuperação econômica do governo bolchevique, e, portanto, ele tomou medidas como acabar com a equiparação salarial e pagar salários de acordo com a produção, que é basicamente o sistema de preços capitalista. Você é pago de acordo com a sua produtividade e não salário igualitário, independentemente da função que você exerce na sociedade e como você exerce essa função. Essa foi uma das principais mudanças. Acabou com a gratuidade da moradia, da energia elétrica, permitiu a livre circulação de mão de obra, permitiu a entrada de capital estrangeiro também na União Soviética, ou seja, dinheiro de fora para investimentos privados dentro da União Soviética. Também proibiu que a nível municipal tivessem estatizações, ou seja, havia muita insegurança jurídica para empreender na União Soviética, porque a qualquer momento o governo municipal podia simplesmente confiscar a sua propriedade e falar, olha, agora isso aqui é do Estado, um abraço. E aí, Lenin, para dar um pouco mais de segurança jurídica para empreendedores, para investidores privados, principalmente investidores estrangeiros, centralizou todas as estatizações no Comitê Central, no que era o equivalente que nós temos no Brasil aqui de governo federal, ou seja, o governo central, a burocracia central, os burocratas, a elite da burocracia ali comandada por Lenin, decidia aquilo que era estatizado, que não era estatizado, tirando o poder dos governos locais. No caso, para fazer uma analogia com o Brasil, como se fossem as prefeituras, as prefeituras perderam o poder de estatizar. E os outros serviços aí, como os transportes, os correios e os jornais, voltaram a ser pagos. Então, você teve a inserção de elementos da economia capitalista dentro da própria União Soviética, por incrível que pareça. Poucas pessoas comentam ou sabem disso, desse próprio recuo do Lenin, um recuo econômico, não político. Politicamente, manteve-se a ditadura, a chamada ditadura do proletariado, que, na verdade, não era de todo proletariado, era de Lenin e de seus companheiros, e de uma elite burocrática que tomou o poder. Muito bem, Lenin tinha uma saúde muito frágil, ele sofreu uma série de problemas vasculares e logo perdeu a capacidade de governar, teve de renunciar o governo e pouco tempo depois morreu. Foi uma hemorragia interna, se não me engano, que matou o Lenin. Isso gerou uma grande comoção. Dizem aí, na maior parte dos livros de história, que você teve a movimentação de pelo menos um milhão de pessoas no frio da Rússia, da União Soviética, em homenagem a Lenin, porque a sua morte causou uma grande comoção. Causou uma grande comoção e também uma grande virada no governo da União Soviética, que passou para as mãos de Stalin. E aí, tem uma carta controversa, um testamento aí que... Tem gente que diz que foi o Lenin quem deixou, tem gente que diz que não foi o Lenin quem deixou, mas boa parte aí da doutrina concorda que foi o testamento de Lenin, documentos que expunham a visão de Lenin de que Stalin não seria uma boa opção para comandar a União Soviética. Então, Stalin logo ascende ao poder e começa a perseguir a facção comandada por Trotsky, que discordava do governo stalinista, que discordava da ascensão de Stalin ao poder. Como a gente disse no vídeo anterior, aliás, muito da visão stalinista era essa visão totalitária. E a visão totalitária, como nós vimos, e recomendo, já recomendei no primeiro vídeo, recomendo de novo, em 1984 e em Animal Farm, na Revolução dos Bichos, muito da visão totalitária depende de você combater completamente inimigos internos e fazer parecer que todos os problemas do seu país são causados por inimigos externos. Daí a necessidade de você aniquilar qualquer pessoa que esteja no seu mesmo espectro político disputando poder com você. Daí o esforço de Stalin em perseguir a facção comandada por Trotsky, até que o Stalin consegue a expulsão do Trotsky e dos seus aliados do Comitê Central. Então, em 1929, eles são Trotsky e os seus aliados, são expulsos da União Soviética. Stalin acaba com a nova política econômica de Lenin, volta com toda a estatização, volta com toda a centralização e coabolição completa do sistema de preços. E isso, necessariamente, causa fome. Você não tem sistema de preços, você não tem um mecanismo de oferta de demanda, você não tem pagamento de salário de acordo com a produtividade. O planejamento central fracassa miseravelmente. Aliás, uma das coisas que Milton Friedman costumava falar é dessa capacidade do planejamento central produzir distorções, como a da própria União Soviética, que era capaz de se planejar para lançar um foguete, que era capaz de juntar cientistas, de juntar mentes brilhantes e de ter uma capacidade industrial, de produzir e de lançar foguetes no espaço, mas que, ao mesmo tempo, esse mesmo comitê central, esse mesmo planejamento central, não era capaz de entregar coisas simples para os seus cidadãos, como papel higiênico, toalha de banho e comida. Isso porque é muito mais difícil fazer um planejamento dos anseios e necessidades de milhões e milhões de pessoas, sem que você tenha um sistema de preços, do que planejar meramente juntar um grupo de pessoas para fazer um projeto que é complexo, mas, comparado a planejar uma economia inteira, é simples de lançar um foguete no espaço. Então, o Stalin ainda, mesmo com todo o desmoronamento da política socialista e da fome causada pela política socialista, ele diz que, em 1929, ele ainda afirma que, enquanto o mundo inteiro sofre crise de 1929, vamos lembrar, 1929, crash da bolsa dos Estados Unidos, gente se jogando do prédio, se matando, apocalipse, e aí o Stalin aproveita a oportunidade para afirmar que, enquanto o capitalismo rui, o socialismo prospera. E aí, nesse primeiro estágio de socialismo, o Stalin afirmava que era natural você ter uma disparidade salarial, você não ter os mesmos salários para todo mundo, porque o regime ia se adequando e não dava para pagar a mesma coisa para todo mundo de uma vez só, não dava para abolir de uma vez só o sistema de preços. E aí, Stalin, então, propõe a criação do novo homem soviético, uma espécie de ideal de homem superior, muito como o Hitler tinha também a visão dos arianos. No final da década de 1929, ele cria uma coisa chamada show trial. Eram julgamentos de fachada, julgamento no sentido judicial, feitos para serem espetaculares, para serem teatrais. Todo mundo já sabia o resultado de antemão, mas as pessoas assistam White Bear, que é um episódio de Black Mirror. Black Mirror, para quem não sabe, é uma série que trata basicamente de distopias tecnológicas. Um episódio não tem nenhum relacionamento com o outro, salvo alguns easter eggs que você tem de um episódio para o outro. Então dá para você assistir e entender, pega lá White Bear do Black Mirror, e que você vai entender um pouco, claro, com a realidade, com a tecnologia da União Soviética da época, mas você vai entender um pouco o que era o show trial. A esposa de Stalin não aguenta mais a frieza do marido, já citada pela história trágica de vida que ele teve, e se mata, se suicida. O filho dele tenta se matar, só que não consegue. E não conseguindo se matar, Stalin fala, pô, meu filho é tão bosta, mas tão bosta, que ele sequer consegue tirar a própria vida. E aí ele passa a desprezar o próprio filho, que tentou se matar e não conseguiu. Dando início à terceira fase do stalinismo, o totalitarismo, a dominação completa e a tentativa do Estado, em muitos aspectos bem sucedida, do ponto de vista de impor a sua visão e impor o seu poder, de ditar todas as regras e de ser autoritário em todas as esferas da sociedade. E isso é o nosso tema do próximo vídeo, a era totalitária, mais totalitária, mais autoritária de Joseph Stalin. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho